Olá pessoal, muito boa tarde, muita luz a todos, muita paz. Bom, nesses últimos dias, o maior comentário na internet, na TV americana, na Fox News, é com relação à liberação de documentos pelo Pentágono sobre a questão de discos voadores. Com vídeos nunca antes revelados. Bom, essa grande discussão, ela está afetando todo o campo da ciência, todo o campo da astronomia. A NASA está com a pulga atrás da orelha, está todo mundo com a pulga atrás da orelha diante desses fenômenos. Bom, por mais de 70 anos, desde a década de 50, esse fenômeno, quem é ufólogo, quem estuda ufologia, sabe que ele é um fenômeno muito intenso. No entanto, nenhuma autoridade mundial definiu realmente como seria este fenômeno. E tudo, tudo, tudo até hoje ficou no mais profundo segredo pelas autoridades governamentais, militares e científicas. Tudo que a gente sabe de discobador, de ufologia, até os dias de hoje, é exatamente em função de grupos amadores de ufologia. De ufólogos independentes, de pessoas que realmente estudam o fenômeno a fundo. Escrevem muitos livros. Quantos e quantos livros nós não temos de ufologia no mundo? Revistas especializadas, grupos especializados. A ciência e os cientistas, vamos assim dizer, sempre ficaram à margem do fenômeno. Conheço muitos astônomos, até internacionais, que sempre torciam o nariz, sempre torciam. Inclusive, tem um ufólogo famoso, chamado Michio Kaku, um japonês, que ele é divulgador científico, está no History Channel, no Discovery Channel, tem mil programas sobre astronomia, astrofísica, sobre ficção científica. E, pela primeira vez, ele sempre foi um crítico austero do disco voador aqui na Terra, da presença extraterrestre aqui na Terra. Toda aquela teoria convencional de Albert Einstein, teoria de realidade, não dá para chegar aqui, demora anos luz e mexe com o tempo e tal. No entanto, os discos voadores estão inevitavelmente aqui. Então, a ciência está passando por um dilema igual o dilema do Gerson. Do Gerson, não, do técnico da seleção brasileira, como ele chama, vocês vão ter que me engolir, o Zagalo. O Zagalo, vocês vão ter que me engolir. E a ciência está passando por esse dilema, que ela vai ter que engolir a seco a presença extraterrestre aqui, e naves sofisticadíssimas, antigravitacionais, fazendo milagres em tipos de arquitetura de voo, jamais percebido e entendido pelos nossos ufólogos, pelos nossos cientistas. Bom, então, recentemente, não se sabe porquê ou por que causa, o Pentágono começou a soltar alguns vídeos, alguns documentos. E os repórteres independentes foram atrás de militares aposentados, que passaram pela experiência, até astronautas, né, aposentados, e esses começaram a falar. Começaram a dizer, começaram a falar, eu estava lá, eu filmei, e esses vídeos começaram a vazar. Então, recentemente, né, nós tivemos um pronunciamento do Pentágono, mostrando os vídeos, e eles chegaram à seguinte conclusão, olha que interessante, né, realmente, esses objetos, não sabemos o que é, não sabemos se é tecnologia chinesa ou tecnologia russa do inimigo, porém, nós não vamos afirmar que são extraterrestres. Entendeu? Então, eles não deram o braço a torcer ainda, eles usaram até uma outra sigla, né, Objeto Voador Não Identificado, mas não de origem extraterrestre. Ainda estão segurando essa ideia de que nós estamos sendo visitados por inteligências avançadas, oriundas das estrelas e de mundos e planetas distantes. Bom, nós vamos fazer, neste próximo fim de semana, pessoal, um seminário muito, muito, muito especial, muito especial, né. Sábado, agora, né, que dia aqui é, Ju? Doze, dia dos namorados, olha, você pode pegar sua namorada, sua namorada, ficar quietinho aí em casa, e assistir esse nosso seminário, que nós vamos fazer grandes discussões com relação a esse tema, né. Já no sábado, às 16 horas, o seminário será. Por que o governo americano não assume a natureza extraterrestre dos vídeos apresentados? Já às 20 e 30 horas do sábado, né, qual a opinião dos cientistas sobre os extraterrestres, independente do governo e do Pentágono? E já no domingo pela manhã, às 10 horas da manhã, né, já no dia 13 de junho, o que realmente o governo americano sabe sobre os extraterrestres? O que realmente eles sabem? É uma discussão muito interessante a ser feita, né. Bom, eu convoco todos vocês, porque esse tema é um tema bastante sofisticado, né. O que que aconteceria, presta atenção, vamos só lançar uma ideia. O que que aconteceria se o governo americano resolvesse anunciar abertamente que são realmente naves e tecnologias avançadas de natureza extraterrestre? O que vocês acham que mudaria? Cara, é isso que eu vou discutir com vocês. A NASA vai à falência. Vai à falência. O Elon Musk vai à falência. Todo esse pessoal vai à falência, porque, veja bem, eu não sei como é que vocês sabem, mas o que que aconteceria se os ETs começassem a dar contato com a comunidade? Toda essa tecnologia que está aí, toda essa discussão de ir para Marte, montar uma base em Marte, vai para a Terra, não tem sentido mais nenhum. Por quê? O que que eu vou fazer em Marte? Tentar procurar forma de micro-organismo, forma de vida. De repente, os caras descem com uma puta nave sofisticada e vêm conversar com a gente. Por que que eu vou me interessar em ir para um planeta, gastar bilhões de dólares para achar bactéria? Se eu estou entrando em contato com inteligências avançadas, de mundo civilizado, de mundo avançado. Então, o planeta inteiro perde interesse por tudo isso que está aí. Você está me entendendo? É um investimento, são bilhões de dólares. Por isso que o governo segura atentamente essa questão. Porque é uma quebra total. E outra, psicologicamente, o mundo, religiosamente, filosoficamente, politicamente, você não entende o que vai acontecer. Onde as pessoas vão acreditar agora? Por que fomos enganados esse tempo todo? Desde a década de 50, esses objetos estão aí. E o governo nos enganou e não nos mostrou o paradoxo de tudo isso. Por que não se falou antes? Por que só agora? Será que porque agora eles estão prometendo um grande contato com a humanidade e o governo não tem como esconder? Então, nós temos que realmente avaliar tudo isso. E com calma, nós vamos estar avaliando neste seminário que nós vamos fazer agora este final de semana. Para você fazer a sua inscrição, pessoal, coloca aí laersofonseca.com.br, o nosso site. Você faz a sua inscrição, você assiste quantas vezes você quiser. Não é necessário assistir no horário. Ele vai ficar gravado lá e você pode acessar e assistir quantas vezes você quiser. Está ok? Compartilhe esse vídeo. Ajude a gente a divulgar esse nosso trabalho aí pela internet. Você sabe que a internet é complicada, né? Ele bloqueia, não manda, não divulga. A gente tem que pagar uma fortuna para eles divulgarem. E a gente não tem esse dinheiro para ficar pagando para esses caras aí. Então, a gente conta com todos vocês que gostam do nosso trabalho, que compartilhem com o seu grupo do WhatsApp, compartilhem com o seu grupo aí, para que essa mensagem chegue o mais rápido possível a todo mundo. E que nós possamos, aqui no Brasil, fazer uma ponte bastante avançada para quando esses extraterrestres resolverem se mostrar abertamente, mais intensamente, nós estaremos bem na frente no que diz em relação ao conceito do que é o extraterrestre na sua essência. Então, todos vocês que conhecem o meu trabalho sabem que há mais de 40 anos a gente vem falando sobre os ETs de uma forma bastante avançada, de uma forma de natureza espiritual e transcendental dos seres extraterrestres. Então, é isso que talvez os americanos não saibam. Eles não saibam com o que eles estão lidando. Eles não sabem a natureza dos extraterrestres no qual eles estão lidando. É isso daí. Então, compartilhem com a gente muita paz, muita luz e até o próximo encontro. Legenda Adriana Zanotto